Música Caralho, já falei que foi eu Inicia o vídeo aí, galera Viram os policiados, tomando na área Pega a visão aí, ó Trinta ouro Não vai vir nenhum premiado, será? Se tiver, tem que tomar premiado Se tiver pôdeo Não desculpa, rapaz Tem que ser premiado, não é? Caralho Esse aí é o de quem? É o que, oficial? O primeiro? Tá fio, oficial Vamos lá aqui, pô Agora, onde é essa aí, pai? Pera aí, vamos conversar direito Chega aí, toda vez que eu chego em São Paulo Aqui, dá o PT Falaram que é pra tu aí, Azul Muralha Disseram o quê? Que eu tô pegando homem Homem, traveco Tudo Tudo Pegando geral, hein? Galera, vocês tão Mal caminho Vocês, vocês negam aí com o vizinho Não agam com gasolina Não confunda o ator com uma pessoa não, pai E se eu soube o crime, seria bom, né, pai? Acabe não, velho Vai Talvez você venha com os olhos na boca A cabeça é assim Ela é a última premiaça Meu Deus, mano Caralho, velho Cacete Cabe não, Thiago, vai vazar Vai tomar Deixa eu vazar um pouco Deixa eu cair não, cara Pega o prazo Prazo, prazo, pai Quem vai ser o primeiro que vai tomar? É eu Cabeço miloso Ainda bem que é só clara Seguinte, rapaz Começa aí, rapaz Primeiro eu perdi Posso dar a dica todo como tu toma o uso na manhã? Eu sei Qual o segredo? Primeiro Não vai sentir o sabor do ovo Foda-se Foda-se O ovo, porque é o seguinte O ovo é o seguinte Tu vai tomando e ele vai voltando Então é um empurra o outro Vai tomando Só acelerador, pai Nada de freio e freagem Foda-se Foda-se Vai gravando aí Ela tá morrendo, não sei Bora Nossa Caralho Caralho E o ovo sabe, ó Ele vai O vacilo é esse, pai Ele não vai conseguir tomar, não Sabe por quê? Não pode parar, pai Vai tomar o caralho, pai O ocelio definitivamente só se fode nos rolês Vai tomar o caralho, vai ter que tomar outro de novo Espera aí que alguns aí eu compro as pazes E outros precisam dos coachs pra livrar, né? E aí, coach Muralha, vai me limpar dessa? Não, pai Não, pai Toma a vontade aí Você vai pagar sem conta Ainda tem chance aí Caralho, velho Negócio é aqui É não Mas aí vai ter que tomar Calma aí Sal? Sal Para quê? Lembrando que é dar um gostinho a mais Não tomou, pai Você vai ter que deixar 100 reais aqui, viu? Na bancada É, pai Tem que tomar, pai Ei, prepara aqui Não, atenção Não, atenção, bicho Tá piorando a situação Vai botar fogo em gasolina Agora eu dormi, cara Tô vendo Pode abrir, Toguro Vamos ter que ver o legal bem certo aí, viu? Eu nem consegui O Nordeste venceu, pô Mas tá passando mal aí Deixa o cara, pai Se você fala que o cara vai passar mal Vai passar mal, pai Para de falar A MEC tá bloqueada Calma aí, calma Tem que ser de pagamento Tem bolão que ele vai vomitar Quem quer apostar 2 reais Você acha que ele vai? Vai Não importa Eu quero saber se eu tô colocando pra mim Boa Boa, moleque Olha que graça Eu peço de hoje Tá óbvio, cara Tem que ser caveira Até quando você for tomar 30 horas Tem o próximo Sempre tem que estar na cabeça aqui, ó Se botar na cabeça aqui Não vai tomar, pai Não toma não Vai, pai Tá ruim, pai Será mesmo Vai ter que tomar, pai Vou pegar os 100 reais aí Pra vender na bucha Tomar Mais sal, pô Você tá pronto? Isso é o jogo Estou, estou preparado já Estou preparado já Vai vomitar o caralho Vai vomitar o caralho, pai O Nordeste venceu O Ceará venceu, moleque Meta tudo Segura Segura um pouco, pai Segura Segura um pouco Respira Você ainda tem isso aqui Respira Quem é o próximo? Eu Vou segurar, pai Não, não Respira Segura, pai Mas eu falo que não é fácil, pai A galera desacredita Não é fácil não, pô Vamos fazer o seguinte, ó, galera Vamos fazer o seguinte aí Bota, bota Quebra a frita que eu vou ensinar a galera Como é que toma ovo No modo rádio Bota pra mim Quebra aqui pra ele No café No café No café Não, cara Tira a bota de alguma água Não, no café, pô No café São cheirinhos, só Ó Meu Deus O que vai ensinar Esses médios O que ele vai fazer? Vai ensinar esses médios Como tomar trincol Chato pra caralho Quando a galera viu tomando Virou tomando aí Os pré-treinos, né Porque agora Quem tá na audiência Dos pré-treinos Não sei Os carpeiros tomou Sem quantas doses Tomou de novo? Não Tinha tomado dez, né Ah Então agora foi pra dezessete Com todos os pré-treinos Não foi tomado Tomou de novo É um diferente, pô Todo, pai Tô vendo o que vai dar Essa porra Vai virar rápido? Ô, cara Três segundos Trava, hein Bicho é brava, hein Pé Dá um segundo por Um ovo Um ovo por segundo Um ovo por segundo Um ovo por segundo Quanta galera que apertou o rabo pra cair É, é, é É, é É, é Vai aí, não é Não é da terra, não Que vez, do Beto Cem reais Pra você tomar trinta É ovo Hum? Cem reais Cê dá mais quanto? Eu tô mais cem Duzentos reais, velho É Eu tenho C real e agora Eu também Ô, Beto Eu coloco mais Eu coloco mais Ele brigando Ele fica as água aí Coloco mais Tá com o meu salário Mais um vídeo que eu editei Porra Tá rico, hein Tá rico Esse meu salário não é nem um mês, pai É, mas ele disse que vai pagar Então Cadê o jogo dele? Deixa ali, meu Deixa ali Caralho, mano Ninguém já comeu Põe no cronômetro aí Vem põe no cronômetro aí Põe Tá ruim mesmo? Reteu aí Reteu um pouquinho Colocou? A partir do que o momento o morar ele quiser Então, Toguro É, pra galera adivinhar aí Vou dar cinquenta reais Pra galera adivinhar o tempo Exato que eu vou tomar trinta ovo Cinquenta reais Deixa aí no comentário Vamos ver Galera, qual o segredo aqui, ó Lembrando Toda vez que eu vou tomar ovo Eu fico meio tremendo Hora que ele botar na boca Pera aí Eu sempre Penso uma palavra de motivação aí Porque se não for, não vai não Você pensa caneca ou macaco? Um Dois Três E aprende como tomar ovo, vem Fortaleza Caraca Bichinho é bravo Caralho 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 Cusão Tá mal Tá se tremer, hein, pai Qualquer um Eita, porra Ah Omentei, não Porra Você pra mim é um merda Mano Você também é um merda pra mim, viu Porra é campeão overall Boca de ovo Chuta o tempo Boca de ovo Não, deixa o tempo aí pra galera Deu muita não, pô Caralho Record mundial Record, velho Record dele mesmo Deixa eu maquiar agora Deixa eu maquiar agora Agora eu vou motivar É, eu vou motivar Aí, eu vou curar Aí, ó Conei Ah, ó Será Não aguentou não, galera Aguentou não, velho É, pai Fala pra ele Não aguentou não brinca, hein Não aguentou não brinca, tio Ué Eu disse que eu toquei caveira, pai E o outro vomitar também O outro vai vomitar também Não aguenta não brinca, pai Mas pelo menos Engoliu, né Quero ver o Will agora Mano, mano Eu só sei que eu peguei a mina Vai tomar Se você parar Não toma, cara Meu Chão Peraí, viu Bora, cara Ali que deu, velho Bora, a partir dessa porra aí Mas não que eu sei, cara Eu sei o que ele tá passando Vai bater o recorde de tá no pronomito, Beto Não, ele começou muito antes Agora eu Acaba feio, né, pai Acaba Quase Entrou no nariz, velho Bota muito ainda Chama Vamos Bora, Black Ah, brincadeira dos caras da Marom, rapaz Ó Ó Vamos Eu vi aquele rei Eu vi aquele rei Eu vi aquele rei Eu vi aquele rei Eu sei, pai Você já passou por isso, né Já passei Agora eu vou porque eu tomo o dedo, tá ligado Eu vomito no topo e tomo de novo Vixe Maria Caraca Caraca Vai vomitar de novo aí Vai vomitar de novo aí Ainda vem uns dois Pra vomitar de novo Ai, vai vomitar de novo Vai vomitar de novo Vai ter que tomar tudo Porque o Carlos tomou Não deixou nada Pode morrer no fundo aí Já, vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar Basta a caneta. Basta a caneta. Mano, esse cara é doido. Vamos vomitar ainda. Vamos postar mais dois eventos. Tem mais dois? Vamos vomitar agora. Eu sei. Eu conheço agora. Você gosta de ver maldade? Gosto de ver maldade, cara. É. Eu vim para tirar a discórdia. Porra, bagulho. É treta, hein, mano. É treta e prepara que vai ser um tipo de... É correto, né, mano. Muralha exceleira a casa, maldição do... Cê me lascou. É um cara de boa, mano. Cê acabou com a minha vida. Ainda vai ter dois vômitos nessa tomada aí. Dois. É certo. Pode ter certeza. Dois. Para de migurar. O cara tá migurando. O cara tá migurando. Quer me dar cem reais pra tomar o restinho? Não, que eu mato, velho. Vem, vem tranquilo. Travar o abdômen aqui, mano, é foda, mano. Pesado. Pesado. Seu vomitório. Tem mais dois vômen. Muito fácil. Vou mostrar só. Não dou no cana, não, cara. Mas, ô. Pra você migurar, vem, mano. Puta. Vamos morar em treinamento. Travou o abdômen. Travou, João. O que é? O Elton. Segurou, hein. Agora eu acho, sabe o que é o fogo que ele veio outubrando e dá muito fácil. Tu viu? Eu ofereci quanto? Uma pulseira, não foi? Uma pulseira, hein, mano? Mais cem reais pra tomar em trinta segundos. Em trinta segundos. Em trinta segundos. Você é o lendário, você é o lendário. Boa, eu gosto de vir assim, hein? Você é o lendário. Tem que respeitar, Paulo aí. Tem que respeitar, cara. só quem passa o que tá velho, sabe mano, é treta mano porra, não quero ver o meu ovo, não sei o que é esse foda eu não para, eu não vou limitar foda, acho que ele desce não aí, murada tem que descer pai, o Sérgio puto ali não, vou, mano não, passa a carreta, mas aqui mano não mano, não, bloquei a mente, foda-se igual eu, bloquei a porra da mente bloquei a porra da mente, você vomitou você falou que ia ser fácil não, ele falou pra você que ia ser fácil falou, me chamou de fraco, isso é muito fácil, né quero ver o roubamento agora é isso aí galera, desafio da Casa Maromba 6 horas da manhã 7 horas, 7 e 20 da manhã, ninguém dormindo ainda e a rapaziada no desafio aí, difícil hein agora eu vou deixar esse desafio aqui, pra todos os integrantes do canal ABTV aí, pra desafiar a Muralha, beleza? todo mundo aí, pra quebrar meu record aí é isso aí tem o resto aí, pai tem o chorinho eu tô chorando tem o chorinho, eu tô chorando, mano Fideliza aí Fideliza aí, Fela Fideliza, quem acompanha até o final meninão vai Fideliza aí bora Will tá foda, tá foda tá foda, pai eu ia quebrar seu recordinho você me engorou e aí, gente, quem é o Brabão na tomada de ouro? quem? quem é o Brabão na tomada de ouro aí? os dois tomei ou não? não tomou tem oito você me engorou mas aí meu pai pra não fideliza pra elas não, mas agora